Paulo, o que foi que tu tá assim, Paulo? Senta aqui, vai. Senta aqui, conversa comigo. Vem. O que foi que tu tá assim? Me falaram que tu tá triste. O que foi? Saudade da mãe. Tá com saudade da mãe? Hum, e muita. Hã? E muita. Tá muita, Paulo. Mas, Paulinho, mas não tá aqui, não tem nenhuma semana, Paulo. Hoje é, mas não aguento ficar, não. Mas tu tem que... E por que tu não... Já ligou pra mãe esses dias? Já. Só que não aguento, não. Meu coração... Fala que pra mim é lado. Só que aqui tá bom. Só que eu quero ir pra lá, porque meu coração tá te dando pra mim ir pra lá. Tô entendendo, Paulo. Então, porque... Ô, Paulinho... Galera, o Paulo não tem esse costume. É impressionante o quanto ele é ligado com a mãe. Passa uns dias, já fica assim, ó. Já começa a dar as crises dele de saudade. Paulo, tu lembra da mansão? Da mansão tu durou bem mais dias sem que tá com saudade da mãe, Paulo. Hoje aqui não tem... E é bem pertinho. Sei lá, eu quero adivinhar o que tá acontecendo comigo, essas coisas. Isso é saudade, Paulo. Tu tá aqui, tu tá interdito. Por que tu não vai lá pra visitar ela? Bora. Hã? Bora. Tu quer ir, pelo menos pra tentar, pra ver se mata a saudade e tudo, um pouco? Quer? Pronto, Paulinho, vou fazer assim. À tarde, a gente vai lá, tu vai, conversa, fica um pouco. Se você quiser ficar lá, você fica. Se não, você volta. Entendeu? Pode ser assim? Pronto, Paulinho, vai fazer assim, ó. Se anima, tá bom? Vai lá, porque é perto. Nem longe, se fosse outra cidade, era outra coisa. É, legal. Entendeu? Paulinho, vai brincar com os meninos, vai correr, tá bom? Ah, rapaziada. É sempre assim. Toda vez é assim. O Paulo, ele tem essa ligação com a mãe muito grande, sabe? De chorar por ela, de sentir saudade e tudo. E a mãe, como, não sei se vocês sabem, mas a mãe tá ficando sozinha lá em casa. Que é a casa onde a gente tava ficando, morando e tudo. A gente tá nessa casa, mas a mãe tá lá só. E aí ele fica com esse sentimento de culpa, de, sabe? De vazio, assim, de medo, essas paradas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar pra ir mais tarde. Acho que eu vou levar vocês comigo. Pra ver a mãe, pra poder ver se ele se anima mais um pouco, sabe? E depois ele volta pra lá, passa uns dias e assim vai. Então vai lá embaixo, ver o que os moleques estão fazendo. E aí mais tarde nós vamos lá em casa, tá bom? Vamos todo mundo. Vai lá ver o que eles estão fazendo. E aí? Beleza? E aí vocês estão fazendo o quê? Bateu no papo. Bateu no papo. E aí, Paulo, já tá melhor? A bola tá lá, ó. Doido, tristinho aí por causa da mãe. Acredita isso aí. De novo, Paulo. Ah, triste? Tá, ó. É que ele já falei, não consegue por causa da pegada da mãe. Mas é assim mesmo. Mas é assim. Ó, o de doido dele, bem aí, bem onde o segundo tá ali, ó. Parado, igual um fantasma. E eu falando. Pau, o que é, Paulo? Tu quer uma hora dessa aqui? Nada, ele respondeu. Hã? Será o que era? Não respondeu? O que foi, Paulo? Aí, o pessoal pensou, foi isso aqui. Vai fazer essa madrugada? Ah, não, foi um que eu acordei três horas dizendo pra tu me levar lá pra lá. Três horas da manhã, eu queria que eu levasse aí na casa dele. Por quê? Pra aqui, Paulo? Eu já te falei, quero te soltar. Três horas da manhã, Paulo. E o aluno no palco, né? Ah, velho Maria. Pois é, quando vai estar, nós vamos lá poder matar um pouco a saudade. Se você quiser ficar por lá, você fica. Se não, você volta pra cá. Fechou? Então, agora vamos lá e... Distrair. Que bom, amor, obrigada. Tá com veneno não, né? Dá pra mim, toma aí. Vai, João. Traz minha água, traz minha água. Cadê o meu Fernando? Vai lá, meu pai. Brincando. Vai, vai. Não. Você não tá me dando... Não pode. Caralho, é piado. Caralho, é piado. O que você pega? Tô vendo o chifre do Valdeir em 3D. Olha lá, Kevin. É como você. Eu acho que é uma rapada. Ex-bandido. Seu baladrão, rapaz. Valdeir, mas só pra fazer o seu desaforo. Você não vai achar seu celular. Que bom, Valdeir. Esconder o seu lado, Valdeir. Tá doido pro cara. Não, Valdeir, ó. Você tem um problema. Não foi do que esconder o seu lado. Não foi, não. Ó, porque, ó. Se eu perder o celular, eu perco tudo, entendeu? O Instagram, o YouTube, eu não posso perder o celular, entendeu? Ah, entendeu? Mas... Ah, rapaziada. Mas tá, eu vou jogar uma mesinha de pinga-ponga aqui, muito doida. E vai ser da hora. Então, quando for mais tarde, vamos lá visitar, mãe. Junto com nós. Vocês, eu e vocês, tá? Mãe, a senhora adivinhou, mãe. Tava adivinhando, adivinhando. Parece que a senhora... A senhora... A senhora não morre mais nunca, mãe. Vem cá. Vem cá. O Paulo tá dando as crises dele, saudade da senhora. E a gente falou que visitaram mais tarde. Olha ele ali, ó. Eu tava olhando ali, o carro ali fora. O carro ali, vocês não vão nem me ver. Olha aí. É bem bonito. Tomado a saudade. Tá dando a crise dele. Tá dando a crise dele. Melhorou um pouco? Melhorou? Uhum. Ó, vem cá, vem cá, mãe. Vem cá. Mari, vem aqui. Explica aqui o que o Paulo tava fazendo pra mãe. Ó. Com a minha. Tava ontem. Três horas da manhã. Bem aqui. Parecendo uma aula na foto do meu quadro. Eu me assustei. Porque foi hora pra ele lá dentro. Será que eu acabei de ver? Aqui, parada. E assim... Aí eu gritei. Paulo, Paulo, o que é? Paulo, tu quer? Aí ele decidiria que ele levasse ele na tua casa. Ele tava morrendo de saudade. O que é? Vai chorar, não é? Não, não é? Olha, mano, mano. Não é? Não é? Não é? Não é? Vem o que? Cheguei aí. Eu tô tentando olhar o que é aqui. Lá naquela torre. Hã? Em mim, olha. Ah, mano. Tá vendo direitinho. É o que? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, dá pra ver. Vem lá. Vem lá. Eu peguei, 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 eu peguei. Não, não. Hã? Eu digo, Paulo, vem dormir com a mãe aqui, eles tão fazendo, ah, aqui tá bom, você gosta daqui. Paulo, vem cá. Tô descendo que dormir com a mãe fica chorando, dizendo que aqui tá bom. Você disse que sim, né? Eu disse, Paulo, vem pra cá, disse que aqui que tá bom, porque ficaram aqui. Mas não bateu as suas asas ali. É. É. Pra levar. Hã? Pra levar. Por quê? Porque uma hora ele veio pra casa e falou que ele quer ficar aqui. É. Por 5 minutos. Aí bateu, você tem medo. Tiago é, sim, porque é ser bandido, é? Aí, rapaz, passa e eles vêm. Não, 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 não. Passa, passa, passa. Passa, passa. Não, passa. Não, não. Por favor. A câmera ou o cu. A câmera ou o cu. É que a câmera eu não posso dar, entendeu? Eu quero saber, eu quero saber quando a gente vai testar isso aqui, se aqui tem ou não tem. Não. Não. Não, não, não. Só não teste no quarto. Não dou de quartão. E aí, Marinho, teste no teu quarto e cada tempo todo ir. Radiação? Uhum. Radiação. Radiação? Radiação não. Radiação, ela é tomada inédita. Ui, eu deixo um bagagem daquete. Você liga aqui, ó. Se tiver alguma coisa, aí ele vai apontar pra cá o vermelho. Ah, ah. Entendeu? Mas aí tem que ser doido. Mas tem que ligar a luz aqui. Tem que ligar a luz? Que é que eu tô combinando com você? Ah, não. Deixa eu postar com o rapaz e bicho. Pois é, rapaziada, em breve eu vou testar isso aqui pra ver se essa casa tem ou não tem fantasia. Olha, bora testar isso aqui? Depois eu testo. Ó. Olha. Depois eu testo. E aí